Como vocês estão? Me ligou na máscara da foto Eu vou treinar Perna hoje, mas vai ser o treino mais rápido da história toda do Brasil Já vai? Beijo Com Deus, até Obrigada Amei, amei, obrigada Priaaaau Priaaaau Ó, aprendo mais rápido da história do mundo Ai, eu te amo E se tuve ele me abençoe Amém 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 Dia 30 Bom dia na cerveja Vou ficar mais pro lado Então Por que eu treino mais rápido da história? Porque é meio dia Eu tenho almoço Então eu vou fazer o treino super rápido Posterior e último Vou começar a vestir muito glute Depois eu vou fazer E aí Thiago E aí E aí E aí E aí Já dá pra ele ficar almoçar E aí Eu quero tocar de música Vamos almoçar Vamos almoçar E aí E aí E aí E aí E aí Vocês não reparam também né Quem reparou que eu pedi o cabelo Obrigada 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 E aí 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 Quero cortar E aí 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 Mas quero cortar mais esse cabelo Não, vou cortar mais Olha o tamanho dessa prancha Quero mais um ano Libertação, mano Estou ouvindo o Felipe Reti Vai, gente Vai, gente Sei lá como chama esse loiro Eu falo, eu quero loiro Barbie Porque eu fiz a campanha da Barbie uma vez Com uma marca Aí escolhe esse jeito, eu falei Eu quero loiro Barbie Estou ouvindo quando ele criou, velho Agora Estou ouvindo o Felipe Reti Estou ouvindo o Felipe Reti E aí E aí E aí Eu vou trocar de ângulo Eu vou treinando também Esqueci de oferecer pra ele energético Não quero mais Esse zero é o meu preferido Entre os Monsters, né De energético preferido É o preferido da Moção E não é porque eu estou puxando saco, não É porque eu gosto mesmo Oi, Edilson Lá vai ser a garrafa, né De uma vez Oi, tudo bem? Está com gosto de garrafa De água Obrigada, eu só achei que eu era fofinha Todos os dias, mas tudo bem Não é o bumbum da Malu Quantas pessoas tem aqui? Vamos ver 50 pessoas É, quem que é? Vamos ver Calma aí, gurizada Eu não manjo essa porra Não tem nada aqui não Coquinha zero Valeu, primão Tamo junto Você está fofinho hoje É nóis, pai Quem que treina aí? Todo mundo treina? Eu sou a favor dos ergogênicos Vamos ver Fala aí Edson Quem que é de Campo Grande Quem é de Campo Grande tem que vir treinar aqui Nossa academia Só monstra Quem é de Campo Grande tem que vir aqui Dar uma moral pra nós E aí, paizão? Nunca fiz esse negócio de live Um do lado aqui Aparece o nome de vocês Já, pô Eu Nos rolê Pra você ter noção Eu tirava rolê junto com o pobre louco, mano Nós dançava Antigamente no passado Em Bistrô, tá ligado? No Gogo Boy Aí cada um foi pro canto Mas Já veio sim A Malu é famosa, Ana Os Danone Mano Eu não posso mostrar Mas aqui tem, tá ligado? Eu não posso nem falar com vocês de Danone Porque Aqui no Mato Grosso do Sul Tudo é chato aqui em Campo Grande E o crack aqui embaça Você fala de bomba, mano Ele já quer embaçar E querendo ou não Eu sou professor de educação física, né? Se eu fazer apologia ao uso Posso até perder o meu crack Era Que vral Era, pai Há uns 15 anos atrás Dancei muito em boate, hein? Trápido, esse rapaz A gurizada gosta de saber de bom, ó É nóis Toma, Luzia Lá dos seus fãs Pode falar com ele O maluco quer me meter nesse B.O. aqui Natureza Bar Esse Natureza Bar aqui de CG Quem que é de Campo Grande Que tá ao vivo aqui? Tem que vir pra academia Quem é de Campo Grande Aqui a gente conserta já seis grandes Cara, já tem seis anos Que eu tô na área já De personal Seis anos Eu Já teve uma época já Que eu foquei mesmo Treinei pra subir de peso Pra crescer Só que Gasta muito É foda Você tem que manter Alimentação Você tem que manter Uma rotina legal De treino Descanso E as bombas Aí eu vou falar um negócio Cê Aí já vai um monte Aí você tem que trampar Aí você tem que escolher É Eu admiro muito quem Quem chega lá, né No alto nível E consegue algo Porque não é fácil É difícil Principalmente quem chega lá É De maneira orgânica, né Sem ter patrocinador Sem ter investimento Porque É muito gasto Natureza Valeu, cara É Aí, ó O trap Parou pra uma grana É foda Acho que Hoje O problema nosso No Brasil É isso O capitalismo Dinheiro Que falta, hein, mano Quem quer ser Bodybuilder Aí, ó Tem que gastar Não adianta Hoje Um ciclozinho Básico Básico mesmo Tô falando de nada Dura e deca Vamos colocar aí Você vai gastar aí Aqui em Campo Grande É mais barato Porque a gente tá perto De ponta por ano 190 reais No bujão de cada Ué, 380 Você vai gastar Você vai tomar Duas na semana Vai dar 5 semanas Quer dizer Você vai manter isso aí Por 3 meses A gente tá falando de 380 por mês Só de bomba Fora Ué, a cada 15 dias Coloca aí 100 reais Ué, mais barato Um pó de creatina Mais 100 reais 200 E já tá aí Quase em 600 reais Eu tô falando de Ué, creatina Deca e dura Que é o básico E vai chegar numa hora Você não vai desenvolver mais Com isso aí Você vai ter que tomar Alba mais Você vai ter que comer mais Você vai ter que Fazer uma dieta Muito mais Calórica Mais proteica Aí você vai gastar Hoje o quilo da carne Aqui é quase 40 conto Eu vou comer certinho Mano Um dia você come Um quilo de patinho moído Você come um quilo De patinho moído Vou falar igual a vocês Um quilo de patinho moído Você vai fritar Ele vai virar 900 840 gramas Depois de ser frita Pronto 40 conto Jogado fora no dia Pode é a comida Isso aí Agora Vai pra Influencer de vocês Que curiosa, Breno Tipo assim Às vezes as pessoas Olhem o resultado Mas não vejam Quantos homens Você já não botou na boca Eu nunca coloquei Na boca não Agora Passarinho Periquita Com força Que isso Você já mostrou o seu pé pra ele Para o meu Não vou mostrar Meu pé não Vamos fazer uma rifa Vamos ver Vamos fazer uma rifa Pra Maulo mostrar o pé dela Mas tem que entrar a grana Vamos botar dinheiro nesse pé Não vou mostrar Meu pé não Para Quem que paga pra Maulo mostrar o pé Vocês vão gostar Vai ficar querendo Eu não vou mostrar meu pé não Se entrar mil no pix Você mostra Aí eu mostro Mil no pix A Maulo mostra o pé Mil reais no pix A Maulo mostra o pé Alguém aí Manda mil no pix Pra ela mostrar o pé Ninguém vai mandar mil no pix Eles não mandaram em 2,50 Meu pix já já tá ativado aqui Olha Eu vou falar Quem mandar mil Vai se surpreender Com o pé da Maulo Agora ninguém vai mandar mil Ninguém vai mandar mil Eles são um kirano Mil você mostra Mil no... É Mostrar pra pessoa Não Vai mostrar pra todo mundo Faz o banho Olha lá Tá achando que nós é pervertido Não Não Mas é surpresa o pé dela Não é questão de perversão Vocês tem que Vocês tem que saber O que tem no pé dela Vocês veem esse corpinho bonito Aqui Esse rochinho lindo Mas vocês não imaginam o pé dela Horrível Não Não é seis dedos não Beijo 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 Vou fazer mais um exercício aqui Seis dedos é foda Seis dedos Ia ser pior do que já é Pósí Ele arrasta demais, mano Eu vou fazer Nem sei o que eu tenho que fazer agora Eu vou fazer a polia Eu tinha que fazer essa porcaria Desses verdes de limpar Gente, eu que sonhei com a Paola Oliveira Volta para o outro O significado foi esse com a Paola Oliveira Será que significa que vou ficar gostoso igual a Paola Oliveira? Se você estiver velha? Deixa eu trocar Com certeza, treco, tomaram Deixa eu ver o que eu vou fazer agora, mano Vou fazer a polia Ah, velho Eu queria fazer outro vídeo posterior Obrigada E aí, TG E aí, TG E aí, TG E aí, TG TG O cereiro e o glúteo, Foquinha. Mas eu tô fazendo o treino mais rápido que eu tenho almoço no meio-dia. Estraga, trepe, mas eu não pinto duas vezes no ano. Que é muito pra mim, porque eu vou estar uma vez só. FAMB. FAMB. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.